O próximo bloco que veremos é o relacionamento com o cliente. É sobre como conquistamos, como mantemos e como fazemos nossa base de clientes crescer. Vamos voltar ao nosso exemplo com a Tesla. A forma como eles conquistam o cliente é um pouco diferente. A maioria das empresas depende de relações públicas, de publicidade, de marketing e métodos mais tradicionais e amplamente difundidos de chamar a atenção do cliente. Tesla nem tanto. O que eles fazem é confiar no cliente. Os clientes se tornam verdadeiros entusiastas. Eles se tornam a própria marca. Justamente porque eles amam a marca. Eles se envolvem com a marca. Eles contam a todos os seus amigos sobre a marca. E isso tem um nome técnico. É publicidade. Publicidade gratuita. Feita por clientes entusiasmados. E é assim que eles conseguem e conquistam seus clientes. Na Tesla, o budget marketing e publicidade é, na verdade, muito pequeno. Como eles mantêm seus clientes? É com serviço. É com serviço. Com serviço duro e dedicado. Com engajamento pessoal. Assim, eles farão com que os funcionários da Tesla acompanhem você, não só durante a compra, mas principalmente após a compra. Eles descobrirão como você está. Eles descobrirão se você gosta do produto, se você pode estar interessado em outros produtos. E uma outra peça interessante deste quebra-cabeça é que a Tesla prende a sua atenção. Eles têm tido sucesso nisso, pois estão sempre nos noticiários. E Elon Musk parece que está sempre inovando, em busca de novos caminhos para promover o que a Tesla está fazendo no espaço, ou o que está fazendo com baterias, ou como está inovando em geração e armazenamento de energia para o futuro e para todos os lares. É esse tipo de novidade que chega ao noticiário. E nós, cada vez que o vemos, nos tornamos mais e mais engajados com a empresa. A Tesla consegue prender a nossa atenção. Por fim, como eles fazem para crescer o número de clientes e produtos vendidos? E a resposta está nas duas partes iniciais que falamos agora. A Tesla tem muito sucesso em conquistar e reter tão bem seus clientes, que eles não compram uma única vez. Eles compram de novo. E falam aos outros que compraram de novo. Além de fazer uma propaganda dos seus produtos. ajudando a atrair novos clientes para a sua base. E mesmo sem perceber, um cliente acaba por tornar-se consumidor vitalício da marca. Obrigado e até a próxima.